Olá, tudo bem com vocês? A resenha de hoje eu vou falar sobre o perfume Glamour Secret Blank do Boticário. Ele é um perfume feminino, floral, frutado, gourmet, lançado em 2010 e a perfumista que assina é a Marie Salamagne. É um perfume que já assinou inúmeros perfumes, inclusive até já fiz resenha de alguns deles aqui no canal. Bem, ele é um perfume que apresenta em sua composição uma quantidade bem significativa de notas doces, frutais e florais. Por isso que quando você sente a fragrância do Glamour Secret Blank logo vai te remeter a doces mesmo, assim. É bem redundante, mas é verdade. Ele remete também àquele perfume que já até saiu do Boticário, o Crazy. Bem docinho também. Bem, o perfume Glamour Secret, ele foi lançado justamente pra, digamos assim, atrair um público feminino que já gostava do Glamour tradicional. Esse já é mais, assim, sensual, ele é mais, assim, sofisticado, tem essa rentinha aqui, certo? Tem todo um detalhe que, na minha opinião, faz toda a diferença no perfume. Ele é um dos mais bonitos visualmente, assim, pra mim. Bem, as suas notas de saída. Bem, o Boticário, ele obteve um grande sucesso de vendas com o lançamento do Glamour, tanto o tradicional como o Ciclides. Ele é um perfume versátil, você pode usar ele durante o dia como a noite, certo? A fixação dele não é tão boa, chega até umas 4 horas, sendo necessária uma reaplicação. E a projeção dele é moderada. A média de preço dele, na minha opinião, é carinha. Chega até uns 102 reais. Este mesmo que eu comprei, foi 102. Bem, ele é caro justamente por ele ter uma fixação muito baixa. Então, é melhor você usar durante a noite, porque aí prolonga mais essa fixação. Mas você pode usar ele durante o dia, como eu já falei anteriormente. Ele é um perfume versátil, certo? As suas notas de base são as mais vigorosas. Mas o que vai prevalecer mesmo, na minha opinião, são as notas de coração. Que é composta pela flor de tiaré, ameixa, framboesa e trigo. Então, caso você não goste de perfumes muito doces, muito frutais. Então, é melhor você ter cautela no uso do Glamour, porque ele é bem docinho, ele é bem evidente. E para que ele não tenha um efeito contrário, não é? É bom usar com moderação. No entanto, vale a pena você conhecer na loja, sentir na tua pele, certo? Se te agradou ou não. Na minha opinião, eu prefiro o Glamour tradicional. Eu o considero mais harmonioso e menos assim, digamos assim, menos doce. Mas, o Glamour Cigles, ele também faz muito sucesso e também é gostoso de sentir, assim. Uma fragrância também bem, digamos assim, que merece destaque. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, certo? E até a próxima! E até a próxima!